Olá, servidores, estudantes, pais, toda a sociedade do Rio Grande do Norte. Estamos aqui na sede do CONIF em Brasília, trazendo um pouco das informações sobre o dia de ontem, nas reuniões, das agendas que nós temos aqui durante essa semana. Tivemos a presença do secretário de Educação Tecnológica, o senhor Ariosto Kulau, que nos trouxe algumas informações iniciais sobre o problema principal nosso, hoje, do corte de 30% em nosso orçamento. Lamentavelmente, o secretário não pôde ficar mais do que uma hora e meia conosco, em virtude da sua participação, junto com o ministro, na audiência pública no Senado Federal. No entanto, foi possível compreender que o secretário afirma a disposição do governo em negociar. Usou uma expressão importante, dizer que está aberto ao diálogo. Mas, as perguntas principais ficaram ainda sem respostas. Eu tive a oportunidade, na ocasião, de colocar para o secretário, de que esse valor de 30% não era previsto e nós fomos pegos de surpresa. O secretário respondeu que isso faz parte de critérios técnicos, de uma maneira geral, aliado ao fato de que tem o decreto e uma portaria logo em seguida ao decreto, no dia 2 de maio. À nossa expectativa, o secretário se comprometeu, que viria no dia de amanhã e hoje foi confirmado. Ele estará conosco no final da manhã, dessa próxima quinta-feira, dia 8, ou melhor, dia 9 de maio, para conversar conosco e esclarecer alguns outros pontos. Logo mais à tarde, nós estaremos na Câmara dos Deputados, uma audiência pública, juntamente com a Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos Federais, em que os parlamentares ouvirão todos os reitores, de uma maneira geral, em suas ponderações. E a gente espera e acredita que os parlamentares farão conosco uma ajuda, uma aliança para superar essas adversidades. Obrigado. 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 Obrigado.